Olá, meu amigo, minha amiga! Como é importante o cuidado com a nossa casa comum, com o nosso planeta, a começar da casa onde a gente mora. E uma das coisas que tem um impacto muito grande sobre o meio ambiente é o uso do sabão em pó e principalmente do amaciante. Hoje em dia, nas nossas casas, a gente às vezes tem um tanque para lavar as coisas mais difíceis usando sabão. O sabão é biodegradável, ou seja, quando ele cai nos nossos rios, facilmente ele se transforma em outras substâncias que são assimiladas pelos micro-organismos que estão na água. No entanto, o sabão em pó tem um impacto ambiental maior. Você deve ter visto já na televisão algumas cenas de rios poluídos com uma imensa camada de espuma. Ela, em parte, provocada pelo sabão em pó. E a gente que está acostumado a usar o sabão em pedra acha que tem que colocar muito sabão em pó na máquina. Não! Há uma medida certa, correta, que normalmente você encontra no guia da máquina de lavar e também no rótulo do sabão em pó. Então não precisa utilizar sabão demais, gente. Porque isso tem um impacto no meio ambiente e não muda o tipo de limpeza que a gente provoca na roupa. Dependendo do tipo de roupa que você vai usar, é mais econômico você mexer no controle do tipo de roupa. Se é, por exemplo, uma roupa jeans ou se é uma camisa como essa aqui, a regulagem pode ser diferente. Agora, atenção! O que mais polui, gente, não é o sabão em pó. É isso aqui, ó. O amaciante. O amaciante tem um impacto nos nossos rios e riachos enorme. Por isso, quando a gente vai em espaços que são sustentáveis, por exemplo, um hotel, uma pousada, se pede para as pessoas não usarem a toalha, por exemplo, só um dia usar. Dois dias, por exemplo, três. Para quê? Para não ter que usar sabão em pó e especialmente esse produto aqui. Então, amaciante tem um grande poder poluidor. Então, use amaciante na medida certa. E quando você deixa mais roupas para lavar ao mesmo tempo, Então, a gente economiza água, energia, sabão em pó e amaciante. Essa é uma dica simples, gente. Mas imagine se a população inteira de uma cidade usa menos amaciante e sabão em pó e usa a máquina de lavar de uma maneira equilibrada, nós vamos ter um impacto ambiental muito menor nos rios, um impacto muito menor no consumo de água e de eletricidade. Faça a sua parte. Conscientize as pessoas da sua casa, os seus vizinhos e vizinhas, as suas amigas. É muito importante a gente utilizar esses bens que são coletivos, como a água e a eletricidade, para o bem de todos. E aí 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 Obrigado.